A Secretaria de Estado da Justiça está realizando operações de fiscalização dos monitorados eletronicamente na capital. O Tony Black está ao vivo e tem os detalhes pra gente aqui no telão do Balanço Geral Manhã. Ô Black, mais uma vez, bom dia pra você. Quais os detalhes? É um balanço dessas operações que estão sendo realizadas desde o início do ano, não é isso? É com você. Exatamente, minha preferida, Tracy Oliveira. Mais uma vez, um bom dia pra você. E pra quem está do outro lado da tela, eu estou com o Marlon, o bebê, nas imagens aqui. E nós estamos aqui exatamente ao lado da mulher forte com relação à turma ozeleira. Ela é a gerente exatamente desse importante serviço do Estado do Piauí, da Secretaria de Justiça, a Rayana Moura. E a Rayana vai explicar pra gente, exatamente, inicialmente, falar aí desta operação, se foi positiva, como é que ela observa como gerente. Bom dia, gerente. A senhora está ao vivo para todo o planeta. Bom dia, bom dia a todos. Bom, no sábado nós deflagramos mais uma operação monitorados, né? Onde nós fiscalizamos em loco, vamos às residências dos monitorados, né? Que mais têm descumprido essas medidas, para esclarecer, para que eles assinem um termo, né? De que nós estamos indo ali até a residência dele informando do que está acontecendo. Com isso, nós informamos ao judiciário. Essas operações, elas fazem parte das nossas atribuições, né? Na central de monitoramento. Nós fazemos, claro, toda a fiscalização online, através de um sistema, um sistema bem moderno, né? Mas isso não impede que nós também façamos essa verificação em loco, na residência, para verificar se tem algum problema com o equipamento, e para verificar, informar também, né? Reafirmar os termos das medidas dos monitorados, para que a gente evite esses descumprimentos. Olha, está chegando aqui, queria que a senhora... Entregue aqui para ela, por favor. Está chegando aqui, exatamente, uma tornozeleira, se questiona muito este aparelho. Este aparelho, doutora, ele é um aparelho realmente confiável, como é que é? A gente sabe que tudo, feito pelo humano, claro que tem suas falhas. Mas como é que realmente funciona? Se eu estiver aqui com a tornozeleira, quiser tirar ela aqui do local, e ir tomar banho, ir para as festas, isso pode acontecer? Bom, pode, né? A tornozeleira, ela é um equipamento, ela tem uma cinta, né? O que a gente fala do rompimento, é o rompimento da cinta, essa aqui está até rompida. Aqui nessa cinta, ela possui, aqui não dá para a gente ver, mas ela tem uma fibra ótica, né? A partir do momento que ele corta essa cinta, é emitido um sinal para o nosso sistema. E os plantonistas, nós temos plantonistas 24 horas aqui na central de monitoramento, já verificam o rompimento. Em 24 horas, esse rompimento é informado para o judiciário para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Pode ser expedido um mandado de prisão, dependendo do caso. Pode ser uma... Ele pode regredir, né? No caso dos apenados no semiaberto, que nós temos agora um semiaberto harmonizado, né? O doutor Marcos Linde, da vara de execuções, tem aplicado muito o semiaberto harmonizado, que é o semiaberto com a utilização da tornozeleira eletrônica. E são 24 horas aqui, alguém sempre observando essa tornozeleira, se eu quiser romper ela, você vai saber onde eu estou rompendo. Nós vamos saber, a central vai saber. 24 horas, o plantão da central de monitoramento eletrônico. Nós acompanhamos, fiscalizamos todos os monitorados do estado do Piauí. Atualmente, nós temos pouco mais de mil monitorados em todo o estado. E qual o conselho que a senhora dá para quem vai retirar uma tornozeleira do local onde está? Pronto, vamos aproveitar para dar um recado aos monitorados, né? Que tudo que é feito com a tornozeleira, a central de monitoramento é informada e o juiz é também informado. Então, assim, é um benefício que é dado pelo judiciário ao monitorado e que seria bom que ele não quisesse perdê-lo, né? E para ele não perdê-lo, que ele cumpra todas as medidas determinadas pelo juiz. Olha aí, muito bem. Está aí os esclarecimentos da Raiane Moura. Olha, ela realmente deixou tudo bem claro. Três, minha preferida. E olha, eu fico feliz porque é também uma mulher que cuida desse trabalho. Então, as mulheres, elas estão, Três, assim como você está no local de destaque. A Raiane também aqui na Secretaria de Justiça. E ela deu as explicações necessárias à nossa equipe. Além de uma pessoa altamente simpática, ela domina realmente o assunto. Agora, claro, eu queria só que você colocasse aqui, só para me ver que rapidinho aqui, quero sair daqui de turnozeleira. Eu quero sair daqui, Três, de turnozeleira. Três, quero ser monitorado, Três. Olha aí, Três, a partir de agora, Tony Black está monitorado, Três Oliveira. Volto com você, minha preferida. Você comanda daí, que eu fico aqui. Obrigada, Black. Eita, como eu estava com saudade dessa sua irreverência. Está aí, Tony Black, monitorado eletronicamente pela Sejus. Mas só de brincadeirinha, viu, meu amigo? Não queira confusão com isso aí, não, que a confusão é grande. Muito obrigada, viu, Black. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação. Então...